Os dois cards múltiplos de 100 que tivemos no UFC foram tratados como eventos grandiosos, afinal a longevidade num negócio tão complicado como o MMA precisa ser celebrada. No UFC 100, em 2009, rolou a unificação dos cinturões dos pesos pesados, entre o popstar do telecat Brock Lesnar e o campeão interino Frank Mir. Jorge Sampierre, número 2 peso por peso na época, defendeu o cinturão dos meio-médios contra o empolgante nocauteador brasileiro Thiago Pitbull. E ainda teve a resolução da treta entre o bocudo Michael Bisping, que estava em ascensão, e o lendário duplo campeão do Pride, Dan Henderson. Esse card vendeu 1.3 milhão de pacotes pay-per-view, e até o início da era Conor McGregor, seis anos depois, era o evento de MMA mais rentável da história. Aí corta pro UFC 200 de 2016. A intenção era ter a revanche entre Conor McGregor e Nate Diaz como prato principal. Não deu certo, então escalaram John Jones e Daniel Cormier também pra uma revanche. Jones caiu no exame anti-doping, mas ainda assim mandaram um show com Daniel Cormier vs. Anderson Silva, José Aldo vs. Frank Edgar II, Caim Velasquez vs. Travis Brown. Garantiram o retorno do fenômeno Brock Lesnar pra uma luta singular contra o popular Mark Hunt, e ainda tivemos Amanda Nunes vs. Misha Tate, valendo o cinturão feminino do peso galo. A luta que abriu a noite foi Jim Miller vs. Takanori Gomes. TJ de Lachó, Kelvin Gastron, Johnny Hendrix, Juliana Penha e Guégar Moussá citavam no preliminar. Com isso tudo, venderam 1 milhão e 100 mil pacotes pay-per-view. Agora nos avizinhamos do UFC 296, e já conhecemos as lutas principais de todos os próximos três pay-per-views, até o UFC 299 do dia 9 de março. E a não ser que Dana White puxe um coelho absolutamente inesperado da cartola, a situação do UFC 300 é das mais desesperadoras. Porque os boatos que começaram a pipocar na imprensa americana dão conta que o evento, que tinha tudo pra ser grandioso, será um catado de veteranos dos mais tenebrosos. Vamos lá. Em primeiro lugar, qual é a grande esperança da empresa? A mesma dos últimos sete anos. Conor McGregor. Que ele volte, cative o público e venda mais de 1 milhão de pacotes pay-per-view, como é de praxe pra ele. Aliás, lembram do UFC 100, que estabeleceu o recorde de mais vendido com 1.3 milhão de pacotes? Pois é, o McGregor destruiu esse número. Hoje, o UFC 100 é o oitavo evento mais vendido por Dana White. Os seis primeiros são estrelados por Conor McGregor. E o sétimo é aquele com o Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal. E como o número 2 e o número 3 dessa lista são exatamente as duas últimas lutas do irlandês, as derrotas pro Dustin Poirier, pode ser que a luta com o Michael Chandler mantenha essa demanda. Claro, isso não é certeza absoluta. O cara não trabalha há quase três anos, vem de lesão séria, perdeu relevância esportiva, nunca se sabe. Mas McGregor é McGregor. Quando a máquina de propaganda do UFC faz o nome dele circular, as coisas acabam acontecendo. Ainda mais se criarem um elemento novo, tipo, tiram o Michael Chandler do páreo, e sim, seria uma enorme sacanagem com o cara, e fazem McGregor vs. Charles Dubronx, por exemplo. O lance é que o Dana White já disse duas coisas em público que vão no sentido oposto. 1. McGregor não deve voltar na data do UFC 300. E 2. Ele tá trabalhando numa mega luta cuja possibilidade só emergiu semana passada e não envolve o irlandês. A minha dúvida é, sem John Jones machucado, sem McGregor e sem os lutadores muçulmanos, leia-se, Habib, Islamahashev e Ranzad Kimaev, que estarão envolvidos com o Ramadã em abril, o que diabos sobra pro UFC 300? E pra deixar claro, o UFC tem 700 lutadores no plantel. É claro que eles podem casar 12 lutas fantásticas. Eu tô falando de coisa grande, comercial, capaz de vender mais de um milhão de pacotes. A primeira suspeita naturalmente recai sobre o Brock Lesnar, que teve no 100 e no 200. O cara segue sendo uma estrela do Telecatch e tem um público considerável na mão. O UFC também vai trocar a empresa responsável pelo antidoping em janeiro de 2024, o que pode facilitar as coisas. Outro facilitador, UFC e WWE, empresa que detém o passe do Brock Lesnar, agora estão no mesmo barco. A Endeavor é dona de ambas. O problema é que o cara vai completar 47 anos. Pra quê? Tá com os bolsos forrados. Fica muito complicado. Com quem ele lutaria? Teria que ser um Derrick Lewis da vida, popular e sem defesa de quedas. Mas a hipótese me parece altamente improvável a essa altura. Dana White trazer o Deontay Wilder, ex-campeão peso pesado de boxe, pra estrear no MMA sem o John Jones não faz muito sentido. Franz Zingano esquece, já tem contrato com a PFL e com a WBC. Dá pra fazer Tom Aspinal versus Issyp Mjotit, Alex Poitam versus Jamal Hill, as defesas do peso médio, meio médio e mosca. Dá, mas nada disso vai mover o ponteiro da audiência nos Estados Unidos. Nate Dias de 40 anos vindo de derrota pra youtuber e sem o Conor McGregor também não vai. O retorno do Adesanya, se fosse mais uma luta com o Poitam pelo cinturão dos meio pesados, talvez pela rivalidade. Ainda assim, não acho que arrasa quarteirão na América. Também não vejo qualquer tentativa de duplo campeonato mudando o jogo, tipo Leon Edwards versus o vencedor de Sean Strickland versus o Draco Duplest. Mahashev versus Kobe Covington com o Donald Trump ali na primeira fileira, de repente faz barulho. Mas o Covington primeiro tem que vencer o Leon Edwards no UFC 296, e sobre o Mahashev a gente cai de novo no problema do ramadã. Youtubers, Logan Paul voltou pro WWE, Jake Paul tem contrato com a PFL, Dylan Dennis não interessa o Dana White. Ah, Sean O'Malley e Alexander Volkanovski lutam nos dois pay-per-views anteriores. Estão, estão fora. E nesse cenário de mato sem cachorro, o perfil MMA Uncensored, que é bem grande nos Estados Unidos, cravou que há conversas preliminares pra Rhonda Rousey versus Mischa Tate 3 e Jorge Sampierre versus Nick Dias 2. Por quê, meu Deus, por quê? Das duas, uma. Ou um perfil tradicional no mercado há muitos anos, com quase um milhão de seguidores, tá mal informado. Ou a situação faz o ladrão, e pra ter pelo menos um impacto, um plot twist, não mandar um card 100% comum, Dana White vai apelar. Rhonda e Mischa vão estar com 37 anos, sendo que a judoca não luta MMA a 8. Jorge Sampierre com 42 e Nick Dias com 40. Até foram específicos na oferta de 15 milhões de dólares pra Rhonda. Torço muito, de verdade, pra que a superluta ventilada pelo Dana White, que não envolve o McGregor, não seja nenhuma dessas. Do contrário, o UFC 300 será, sim, memorável. Mas negativamente falando, porque ninguém quer ver isso. Vai ser constrangedor do ponto de vista atlético. Se fosse Rhonda versus Juliana Penha, DSP versus Mahashev, e Brock Lesnar versus Miotic ou Daniel Cormier, de repente dava ali um tempero. Mas não é. Até porque, a essa altura, os veteranos não vão voltar só pra entrar no sabugo. Acho, então, que falo pela maioria quando peço. Faz o básico. Faz McGregor versus Michael Chandler, Poitain versus Jamal Hill, e tá bom demais. Ou empurra o UFC 300 pra maio e tenta aproveitar Slam Mahashev e Hansen Kimaheve. Mas esse último ainda tem problema com o visto americano. Então esquece. Enfim, deixa pra juntar todos os ovos na mesma cesta de novo no UFC 400. Porque dessa vez não deu. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Qual é a sua leitura sobre o UFC 300? Você, ao contrário de mim, gostaria de ver Jorge St. Pierre, Ronda Rousey, Nick Diaz e Misha Tate? Ou você tá vendo alguma coisa completamente diferente da minha análise, um nome que pode chegar e explodir? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não feche essa janela sem deixar o like, que, pô, ajuda muito a gente trabalhar, seguir o trabalho aqui pelo YouTube. E não perde a resenha de ontem, que foi sobre Paulo Borrachinha abandonar a Hansen Kimaheve e fechar acordo com o Robert Whittaker. Porque eu acho que o brasileiro ter largado a luta mais suculenta foi a decisão extremamente correta. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.